...favorados com a quantidade de assaltos na região. Um dos crimes foi registrado por câmeras de segurança. Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. Nas imagens é possível ver uma mulher bem vestida, de aproximadamente 30 anos, entrando em um escritório de advocacia. Minutos depois, ela deixa o estabelecimento com um notebook nas mãos. Não se trata de um empréstimo. O computador foi furtado. As vítimas fizeram um boletim de ocorrência, mas até agora o notebook não foi recuperado. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança da casa desse morador. A pessoa do escritório me procurou. Aí, quando a gente viu o acesso das câmeras, o que acontece? A mulher entrou de mão vazia, conversou com ela, ela foi para a audiência e saiu. A mulher entrou lá, pegou o notebook e na mão, cara de pau, desceu. A rua Professor Clóvis Salgado tem menos de 3 quilômetros. Nós estamos bem próximo da Avenida JK e também da Avenida Governador Valadares, no centro de Betim. Quem mora ou trabalha por aqui, conta que os bandidos agem, tanto de dia quanto à noite. Cinco minutos foi o tempo suficiente para que o bandido levasse o carro desse empresário. Estacionei o carro na porta da loja. No momento que eu entrei, poucos minutos, o cidadão entrou no meu carro e saiu com ele. Bem próximo de onde o computador foi furtado, há uma sede da Guarda Municipal. Nem isso inibe a ação dos marginais. Está complicado, as pessoas não estão seguras, ninguém conversa mais em porta de residência, porque a situação realmente é de alerta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.